Opa galerinha, ae ae, de boa? Tô gravando vídeo aqui, deixa aqui a partida Opa galerinha, ae, de boa? 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 É isso aí, Thomas. Compartilha a live com o seu canal e com o seu canal E também a live que eu vou gravar Tô partindo com o Alasquipe. E isso! Epa galerinha! Box 10! O que é isso não? Por que é isso aqui? Finalize! Tem que entrar mais uma outra cara? Oh! Seguiu! 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 Não הקamom DI! Oh! Deแunec что-то. Oh! Ah! Oh! O que foi? Ah, aqui outro. Ah, é isso aqui. Ah, é isso aqui. Não, perdi. Uh! Ah! Deixa eu ver lá. Como é que tá? Quero matar ele. Ele saiu. Tô bem. Calma aí que eu já volto. Vou dar um pause. Pause em cima, não. Calma aí que eu já volto. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.